Oi, olha o meu bicicleta ali, eu não aprendi ainda das bicicletas, sem rodinho, e aqui esse freio aqui, olha, ele é meio estranho, o outro é amarelo, não tem jeito não. Gente, aquela flor linda ali, ó, é que eu vou te mostrar, só que ela é picante, quando você vê um monte de espinho, ela é picante, aquela ali, ela é picante mesmo, linda só que é picante, né pai? Aqui, eu pego sempre sementes aqui, e tem uma semente ali que não pode pegar, quer ver? Gente, olha, aquela semente, vou mostrar meus amigos, tá? A rua tá meio sujinha, né? Gustavo e Gabriel, oi Gustavo, eu tô com o celular na minha mão, olha ele lá, vem aqui Gabi, eu tô gravando um vídeo, fala oi Gabi, Tá meio sujinha, né? O Gustavinho, tá leu, vinho de bicicleta, eu te mostrei. O copo caiu gente. O Gustavinho, olha aí, Gustavo E agora Gustavo, não é que tá muito sol? Sim Olha a Belita Ali a Belita Foi embora Gabi, eu tô lá atrás Né, Gustavinho? Né, Gugu? Fala oi Oi A Belinha ali, olha Não sei o que dá pra enxergar o Gabriel Mais uma chata, hein? Foi Agora é essa Vai, né? Essa vem Consegui! Sim Tchau, galera Deixa o seu like Se inscreva no canal E deixa o seu gostei